O bairro San Francisco, na cidade colombiana de Cartagena, se prepara para receber o Papa. Longe do glamour de um dos principais pontos turísticos da Colômbia, o bairro lida com os problemas típicos das periferias, regiões pelas quais o pontífice fez tantos apelos. É uma área da cidade que não tem transporte público. Algumas das moradias não têm acesso a serviços básicos fundamentais, como saneamento básico, principalmente. É um bairro onde há um alto índice de deserção escolar entre os jovens e também muita gravidez entre meninas adolescentes. O bairro de 8 mil habitantes, em sua maioria negros, leva o nome do Santo Pobre dos Católicos, escolhido pelo argentino Jorge Bergoglio quando assumiu como Papa. Francisco vai realizar no domingo uma visita de menos de uma hora, mas para estas meninas órfãs, que vão cantar para o Santo Padre, será uma oportunidade única. Isso para elas, meu Deus, não tem explicação, nem para elas, nem para suas famílias, nem para nós que caminhamos na fé. É um milagre do céu. Quase 300 mil moradores de Cartagena vivem na pobreza e mais de 55 mil na rua, em uma população de um milhão de habitantes. Para mim, o que mais chamaria a atenção e eu gostaria de ver é que o Papa deixasse uma mensagem a toda a comunidade para que as pessoas se afastem da violência, das drogas e que busquem os caminhos de Deus. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. Segundo o Banco Mundial, a Colômbia é o país mais desigual da América do Sul. O que é isso?